Eu sou um apaixonado por cozinha japonesa, seja a cozinha fria, a cozinha quente, e hoje a gente vai fazer uma panqueca japonesa que é conhecida como okonomiyaki. Bom, o okonomiyaki é um prato que é barato, é simples, no Japão tem em vários lugares. Antes da pandemia era um lugar que já estava no meu roteiro, não deixou de ser o meu roteiro, eu vou pra lá. Mas pelo que a gente vê e pesquisa e lê, e aqui no Brasil inclusive tem em vários lugares, ele é um prato simples que pode levar tudo. É uma base de ovo, caldo de peixe, que lá eles chamam de dashi, e trigo, e outras coisas, vegetais como repolho, temperos como gengibre, e tá tudo aqui na minha mesa. Vocês sabem que eu tenho que colocar ingredientes da Amazônia em tudo que eu faço. Então eu já tenho aqui alguns que eu vou mostrando pra vocês. Vamos começar cortando os vegetais. Aqui eu vou usar a base do okonomiyaki, que é o repolho. Cortar aqui no meio pra facilitar, tirar essa parte mais grossa. Pra quem já foi na liberdade lá em São Paulo, isso aqui também vende nas barracas de próximo, nas feirinhas de gastronômio, isso aqui vende na feira, então é barato, é fácil. Então eu vou fatiar aqui fininho, mas você pode fazer um pouco até mais grosseiro mesmo. Só não pode ser uma talagada de repolho, viu? Talagada. Talagada, rapaz. São os neologismos do canal. Pega a nossa bacia, coloca o repolho. Como essa frigideira aqui é grande, eu vou fazer meio repolho. E aí o nome okonomiyaki é okonomo, pode ir tudo. Você coloca o que quiser. Yaki é frito, então é um nome que eu já diz. Eu vou colocar aqui várias coisas, além do tradicional japonês. Vou colocar coisas da Amazônia e vão brigar comigo, os puristas aí. Eu acho que o nome já diz que eu posso colocar tudo. Então eu vou colocar coisas da Amazônia sim. Mas também já mexeram no nosso açaí, então tá tudo bem. A gente tá fazendo essa troca. Vou colocar um pouco de gengibre também. Na receita vai, mas vai em conserva. Como descasca gengibre, eu já mostrei no canal. É uma forma fácil de fazer, eu poderia usar a faquinha aqui. Mas os japoneses mesmos usam essa forma. Tu vai em sushi bar, os caras estão tirando assim, com a colher. Que é mais prático ali. E na receita, se vocês pesquisarem uma receita dessa, vai o gengibre em conserva. Mas eu gosto mais do gengibre fresco. Não pode gengibre em pó. Quer dizer, pode, né? Você tá na sua casa, você faz o que quiser. Mas eu gosto mais do gengibre in natura. Tem coisas que eu gosto de deixar mais pedaçudo. Então, gengibre eu não vou picar muito. Porque eu quero que você morda um pedaço de gengibre, aí um outro pedaço talvez não morde. Tem uma erva aqui, que é uma hortaliça amazônica. Pra quem não tiver, pode usar agrião, pode usar... Pode não usar, pode usar o que quiser. É o jambu. Eu sei que tem muito paraense no canal, mas eu tenho que falar que essa erva aqui, ela dá um tringlingling na língua, dá um amortecimento, é famosa. E ao mesmo tempo é barata, então eu vou colocar também o nosso Oconomyak. Vou cortar grosseiramente com talo e tudo, só pra ela dar aquela presença da dormência. E agora, já tô com o jambu, repolho aqui. Vou pegar a cebolinha. Com talo e tudo, vou cortar aqui grosseiramente. Com raiz também, eu lavei tudo, então não se desperdiça nada. E já tô com a minha base de vegetais ali, esperando a massa. A massa é muito simples. Lá no Japão, esse prato é feito com dashi, que é um caldo de peixe, feito com lascas de bonito, com alga kumbu. É clássico, eles usam em muitas preparações. E a gente também usa um líquido em muitas preparações, que é o tucupi, né? Então a gente vai usar, ao invés do dashi, que é o caldo de peixe deles lá, a gente vai fazer o nosso... vai usar o nosso tucupi aqui, que é base de vários pratos. Agora uma coisa importante, olha, o tucupi, ele é vendido assim. Todo mundo aqui no Pará vê lá na feira, no supermercado, ele é vendido em garrafas PET, dessa forma. Uma coisa importante na hora de comprar um bom tucupi, ele tá parado aqui já há um tempo. Olha aqui a diferença de cor, ó. Aqui ele fica translúcido, né? Meio turvo, mas não completamente amarelo. E a parte da borra aqui, que deixa amarelo. Então se vocês verem um tucupi todo amarelo, mesmo depois de descansar, com certeza ele tem corante. Então fiquem atentos. Olha quando ele só fica amarelo, depois quando a gente agita assim, ó. Então ele agita assim, agora ele amarelou. Vou deixar decantar, ele vai, depois de uma hora, ele vai decantar essa parte amarela. Duas xícaras pra dentro. Bom, quem não tem tucupi, vai ter que seguir a receita tradicional e fazer um dashi mesmo. Ficou... É isso, né, mano? Eu tenho o que fazer. Duas xícaras de trigo. Agora, uma colher de fermento químico. Vai deixar mais fofo, vai deixar mais leve a massa. E outra coisa, que vai na receita tradicional também, é amido de milho. Também deixa mais leve. Eu vou colocar aqui uma colher de polvilho azedo. Além de deixar mais leve, porque tá azedo e ele ajuda a crescer, vai dar sabor também. Agora a gente pega o fuê, dá uma mexida. Então fica tipo um crepe, uma massa de panqueca, meio crepe, meio crepudo. Não fica pesado, fica leve. Não se preocupem. Não é grossa mesmo. Vai colocar aqui dois ovos pra dentro. Não vou quebrar. Olha, já ensinei no canal, já ia fazer errado aqui. Quebra a parte, vai que o ovo tá podre. E aí, já era a massa. Vai temperar essa massa com sal. Uma quantidade suficiente pra temperar, inclusive, ali, os nossos vegetais. E agora, a gente vai juntar o repolho. A massa. E o ingrediente aqui amazônico, que quem é paraense sabe, quem não é, talvez não conheceu ainda, é o piracuí. Piracuí é uma farinha de peixe clássica do tapajós, que é basicamente o peixe cozido, depois ele é desfiado, depois ele é seco e faz essa farinha de peixe. Porque aqui o pessoal da Amazônia gosta mesmo de farinha, que transforma até peixe em farinha. Não tem o piracuí. Pode usar o que quiser mesmo. Isso aqui é uma receita muito versátil. O que importa aqui, é essa base de massa e vegetal. E pra quem quer conhecer mais como é feito esse piracuí, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa Sabores da Floresta, que tem um episódio inteiro mostrando como ele é feito. A gente vai lá em loco. Vocês vão ver, o episódio tá belíssimo lá no Tapajós. Bom, eu vou juntar agora a massa aqui no vegetal. Colocar um pouco do piracuí. O piracuí também dá uma chupada na massa. Já dá pra comer. É, mentira. Agora, a gente vai colocar na frigideira. Esqueci o acendedor. Tem acendedor aí, pai? Aí, ó, pronto. Mano, olha o isqueiro do cara. Colocar azeite, pode ser azeite, óleo, banha. Lá eles usam óleo mesmo, né? Vou começar com fogo alto e depois vou baixar pra cozinhar todo. Pra não ficar com aquele gosto de trigo mal cozido, que ninguém quer. Essa base aqui dessa preparação, o que importa mesmo é a massa e o vegetal aqui, que no caso é o repolho. O restante pode ir variando. Sardinha, milho, frango, peixe, peixe cozido que sobrou, até carne desfiada que sobrou. Tem um amigo meu que faz esse prato lá em São Paulo, que é o Tantano do Bar. Ele fazia com um pedaço de hambúrguer dentro, só pra ter uma ideia como é que é tão versátil. Então, realmente é muito versátil isso aqui. E aí a gente vai derramar e depois ajusta do tamanho que eu quero. Vou ajustando, ele vai começando a aglutinar logo na hora que vocês colocam. Isso aqui fica muito bom, olha. Uma boa forma de comer vegetal. Se tem um país que sabe cozinhar também é o Japão, viu? E olha, vocês sabem ou não sabem parar. Tem a terceira maior colônia japonesa do Brasil, né? A primeira é São Paulo, a segunda é Londrina e a terceira é o Pará. Vou baixar o fogo e agora a gente vai com paciência cozinhando aqui. Ele fica tipo um crepe mesmo, olha. Um omelete meio crepe. Tô falando crepe porque tem trigo, né? Então ele é mais próximo do crepe e da panqueca do que do omelete. O omelete não vai trigo. Olha aí, pessoal. Enquanto cozinha aqui, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos aí. Aproveita e dá uma maratonada e aí tamo junto, tá ligado? Eu vou fazer um molho. Um dos molhos que acompanham, que lá tradicionalmente eles fazem, é uma maionese e um molho Okonomiyaki. Bom, então eu vou fazer um molho Okonomiyaki porque eu já tenho a minha maionese pronta aqui, olha. Inclusive essa maionese a gente já fez no canal, tá aqui no card, a receita. Vou colocar aqui três colheres de ketchup, uma colher de melaço. Vocês já sabem, né, que tem que ter melaço. Quem não tem melaço pode colocar uma colher de açúcar ou de mel, uma colher de shoyu e duas colheres de molho inglês. E aí, eu quero brincar na decoração, eu vou colocar numa bisnaguinha, tá? Funil. Não tem bisnaga em casa, pode só colocar em cima, de boa, mas eu quero... Hoje eu tô meio enjoado. Olha só como é que ele fica. Ele já tá cozido aqui por cima, né? Dá pra perceber, tá? Então eu vou dar uma olhada por baixo, ele tem que tá dourado. Dá uma olhada com calma. Ó, já tá dourado por baixo. Agora é o horário de mudar. O importante aqui é usar uma frigideira antiaderente. Todo mundo já tem em casa, né? Então dá pra usar só na de ferro? Dá pra fazer na de ferro. O risco de grudar existe. Na antiaderente, né, é quase zero o risco de grudar. Então, peguei esse prato pra poder ajudar na hora de virar, tá? Se você é safo, se você é bom mesmo, que eu não sou tanto assim, eu ia virar sim, mas eu não quero perder esse aqui. E aí depois tem que cortar o repolho de novo. Entendeu? Então eu vou usar o prato aqui de boa pra virar. Eita, cara. Acontece. Ó, vai vindo aqui. E aí ele vai terminar de cozinhar, tá? Enquanto ele ainda tá meio mole a massa, pra deixar um formato mais alto, ó. Galera que ou é japonês ou é descendente japonês, por favor, comenta aí embaixo se vocês estão curtindo aqui, se tá tudo certo, se é assim mais ou menos que faz mesmo. Olha só como ele já tá firme, ó. Tá firme, não tá mais cremoso. Por baixo, deixa eu ver como é que ele tá. Já tá dourado por baixo, então tá pronto. Fácil demais pra fazer, meu. Ao invés de fazer o melete de manhã, faz um desse. E agora, pra finalizar, o okonomiyaki lá no Japão, ou nos restaurantes japoneses que tem o okonomiyaki, coloca o molho okonomiyaki, coloca a maionese, coloca a cebolinha, e também vai katsuboshi por cima. Pra quem não sabe, katsuboshi são lascas secas de bonito, que é um peixe. Eu vou colocar só maionese, só o molho okonomiyaki. O botaku entra ao invés de cebolinha, e eu vou botar um pouquinho do nosso piracui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou colocar primeiro a maionese. É como eles fazem lá. Tô só replicando a decoração. Maionese que já foi feita no canal. Se não viu, já sabe. Clica lá e aproveita e se inscreve. Agora o nosso molho okonomiyaki. Ó, compartilha esse vídeo aí até chegar no Japão, viu? Já tava pronto, se quisesse. Mas eu vou colocar um pouco do piracui, que eles colocam katsuboshi. Ah, Thiago, mas tu põe muito coentro na comida. É o pônio, mas pode botar a cebolinha se não gosta, tá? E agora é o famoso boradale. Os japoneses, inclusive o meu amigo loucuro, que infelizmente não tá nesse plano mais, ia ficar orgulhoso, viu? Não é falta de humildade não, viu? Mas aí. Tá saindo até fumacinha, pai. Vem lá e cheia essa foto aqui, vai. Pra nós. Parece um crepizão, cremoso. Só que vegetal. Eu também tô vendo aqui uma fumacinha. Não é tão fácil gravar não, viu? É foto, não sei o que, é câmera, é diretor, aparecendo aqui na cena. É o Alexandre lá em São Paulo. Pior que se confunde o sabor, né? Porque é coentro, mas também tem gengibre. Aí fica uma coisa meio paraense, meio japonês. Tá bom, viu? Façam em casa. É muito fácil de fazer, então não tem nem desculpa. Vai valer a pena. E ainda é saudável, viu? E eu vou continuar comendo aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu aí, hein? Valeu, valeu.